Eu preciso de típica para o meu bingo. Mas ao mesmo tempo eu tenho minhas dúvidas se ela vai pegar, né? Porque o mundo hoje, 2020, é completamente diferente dos anos 90, né? Afinal de contas, quem é hoje em dia que se senta na frente da televisão para assistir videoclipes, não é mesmo? E a série, ela sempre girou em torno dos videoclipes. Na verdade, quando eu assistia o Beavis and Butter ali por 95, 96, eu devia ter 11, 12 anos e ainda não curtia tanto música. E o que eu gostava mesmo da série era ver os dois personagens de bobeira na rua fazendo aquelas idiotices que eles sempre fizeram, né? Eles trabalhavam no Burger World, eles abusavam o vizinho deles, eles iam no show do The War, aquelas merdas ali. E os clipes eu meio que deixava de lado, né? Quando começava os clipes, eu... Ah, essa porra aí ia trocar de canal e daí voltava quando... E era muito frustrante porque, se eu bem me lembro, os programas, eles eram 75% clipe e 25%, uma porção bem pequena dele, que eram as historinhas lá, né? Só que, o que acontece? A medida que eu fui crescendo, fui me interessando mais por música, sobretudo rock, eu comecei a apreciar o Beavis and Butter. E, na verdade, ele sempre... o show sempre foi famoso por causa dos comentários que eles faziam sobre a programação da MTV, né? Porque os caras sentavam ali, o Beavis and Butter, era como se fosse um reflexo do telespectador, só que um pouco mais idiota, né? E daí os caras comentaram... comentavam os clipes do Nirvana, do Pearl Jam, do Pantera, né? Eu adorava quando aparecia a Pantera, os caras iam à loucura, né? Ou então os farofas da época, né? Skid Row, Poison, Guns N' Roses e também as coisas pop, né? Os caras já comentaram Britney Spears, as boy bands e tudo. Então, todos os fenômenos musicais que apareciam na MTV iam sendo comentados pelo Beavis and Butter, né? Então, como eu disse, quando era criança eu não curtia muito essa parte, mas, na medida que eu fui crescendo, me interessando mais por música, eu fui realmente curtindo mais e mais o Beavis and Butter. Só que, como eu disse, o mundo hoje, tanto musicalmente, como na forma de consumir música, mudou demais. Mudou demais. Então, eu fico me perguntando como é que os caras vão adaptar o show, primeiro para o novo público, né? E para os novos tempos, né? Eu não tenho dúvida que o Mike Judge vai conseguir fazer um bom trabalho, porque ele sempre foi um cara que consegue criticar bem a sociedade contemporânea, né? Ele fez isso nos anos 90 com Beavis and Butter e vem fazendo isso com as outras séries, né? Que ele vem criando aí, o King of the Hill e as outras. E Comedy Central, né? Comedy Central, como pertence a Viacan, que também é a dona da MTV. Então, eu acho que não vai fazer muita diferença. Os clipes do Beavis and Butter, eles não estão disponíveis na internet por causa, no YouTube, né? Por causa dos direitos autorais, né? Os caras não podem simplesmente pegar lá e botar uma música. Como tem a música, o YouTube vai lá e corta. Então, é muito difícil ter acesso aos antigos programas do Beavis and Butter, né? Na verdade, você ainda encontra essa parte da animação, né? As historinhas, mas a parte em que eles estão comentando os clipes, que é a parte mais engraçada, é muito, muito difícil de encontrar na internet, né? Eu tinha uns boxes do Beavis and Butter em DVD com toda a coleção, mas já passei pra frente, afinal de contas, quem é hoje em dia que tem DVD, né? Mas eu tô arrependido, justamente por não encontrar mais isso em lugar nenhum. Então, eu tô curioso, né? Tô animado, né? Porque eu sou muito nostálgico e Beavis and Butter marcou uma parte ali da minha adolescência. E, sobretudo, tô curioso pra saber como é que o Mike Judge vai ajustar o programa à geração Z, né? Como chama hoje. Eu sou da geração X, né? Já sou velho. Mas tô bem curioso pra conferir o Beavis and Butter, que foi um fenômeno da cultura pop. Inclusive, tem até gibi, né? No Brasil, eu acho que Beavis and Butter foi publicado pela editora Scala, mal e porcamente, como, afinal de contas, pertencia à editora Scala. Mas eu comprei algumas coisas. Tinha um jogo do Mega Drive lá que eu adorava. Eu sabia aquele jogo decorado de A a Z. E eu queria saber o que você acha. Você acompanhava Beavis and Butter? Porque eu sei que a grande maioria do pessoal que acompanha aqui o canal tem entre 25 e 35 anos. Então, aposto que a maioria de vocês conhece Beavis and Butter. E queria saber o que vocês acham aí nos comentários. E agora, eu vou ficando por aqui. Como sempre, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha. Se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito. Grande abraço. Até o próximo. Comunque Zone.